O que é a Geometria Plana? Aqui de 30 graus, 60 graus, 40 graus. Tem um monte de informação de ângulo. E eu peço quanto vale um ângulo especial, que é esse ângulo alfa que eu marquei aqui. Resolver esse problema é bastante simples, mas precisa de alguns conceitos que a gente ainda não abordou aqui no nosso curso. Na verdade, olhando para essa figura já é um quadrilátero, uma figura com quatro lados. Mas não é um quadrilátero também muito dos conhecidos, porque ele tem aqui um ângulo grande demais. E aí, uma estratégia bem razoável para quando você está lidando com uma figura que você não conhece muito bem, é de você tentar transformar essa figura em figuras que você já conhece. Ou seja, no nosso caso, transformar em triângulo. Então, eu vou tentar transformar essa figura em triângulo. Quando eu for transformar essa figura em triângulo, eu vou, por exemplo, prolongar esse lado. Agora, eu tenho um triângulo para o lado de cá e um triângulo para o lado de cá. Se eu conseguisse descobrir quanto vale esse ângulo, ou descobrir quanto vale esse ângulo, aí eu teria avançado bastante no meu problema. E deveria ser simples, eu conhecendo aqui, o ângulo de 30 está no interior desse triângulo, o ângulo de 60 está no interior desse triângulo, Então, esse último ângulo aqui também está no interior do triângulo. Uma das coisas que é bastante importante, que a gente já tem elementos para fazer, é como calcular a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, é isso que a gente vai dar uma olhada agora, só usando as coisas que a gente já falou, que é a chamada lei angular, ou seja, a soma dos ângulos internos do triângulo. Então, vamos ver como é que a gente pode usar a lei angular para calcular os ângulos que a gente precisa ali. Então, eu estou aqui com um triângulo ABC, um triângulo ABC qualquer, eu não estou dando nenhuma particularidade para ele, eu não sei se ele é óbitosângulo, se ele é acutângulo, não sei se ele é exóscito, não sei nada. Para mim, é um triângulo qualquer. Em princípio, eu desenhei aqui um triângulo escaleno, porque, como eu falei já também anteriormente, se eu mostrar que vale no escaleno, vai valer também para os outros. E aí, olhando para essa figura, o truque aqui para calcular a soma dos ângulos internos vai ser exatamente traçar uma paralela a um dos lados. Eu vou escolher traçar a paralela ao lado BC. E essa linha reta vai ser paralela à reta suporte do lado BC. Quando eu faço isso, aparece logo uma figura conhecida. Se eu esqueço essa linha aqui, por exemplo, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal AC. E, portanto, o meu ângulo daqui vai ser alterno interno do ângulo C. E, portanto, ele tem a medida igual à medida do ângulo C. Já, por outro lado, se eu esquecesse essa outra reta, eu teria aqui as duas paralelas cortadas agora pela transversal AB. E o ângulo que está desse lado aqui vai ser alterno interno do B. Portanto, ele também é laranja. Agora, se eu olhar para esses três ângulos, esse daqui, o ângulo A, já ficou paradinho no lugar. Esse ângulo laranja é igual ao ângulo do vértice B. O ângulo vermelho é igual ao ângulo do vértice C. E os três são adjacentes. Portanto, a soma do ângulo todo, que vai ser um ângulo de meia volta, vai ser igual ao ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C. E aí, eu vou poder escrever aqui a soma do ângulo interno A com o ângulo interno B com o ângulo interno C vai ser igual a 180 graus, que é o ângulo de meia volta. E é exatamente isso que a gente vai usar para resolver o nosso exercício. Voltando então para cá, quando eu dividir a minha figura em dois triângulos, quando eu dividir em dois triângulos, eu posso encontrar o valor desse ângulo aqui com facilidade, porque se há um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Como eu já tenho aqui 30 mais 60, para completar os 180, faltam 90. E aí, se esse ângulo aqui é de 90, esse outro que é adjacente e suplementar também vai ser 90. E agora eu estou aqui no segundo triângulo, que eu dividi em dois triângulos, já resolvi esse primeiro aqui quase todo, a parte angular dele. Agora, olhando para essa outra parte, esse daqui é de 90, esse ângulo é de 40. Para completar os 180, esse ângulo aqui vai ser de 50 graus. E o ângulo de 50 graus é suplementar do ângulo alfa. Portanto, alfa mais 50 vai ser igual a 180. E aí, o ângulo alfa vai ser 130 graus. Na verdade, aqui acabou aparecendo uma outra figura interessante. Se eu considerar só o triângulo de baixo aqui, esse ângulo alfa é um outro elemento importante do triângulo. Vou fazer um desenho aqui. Agora, eu vou pegar um triângulo qualquer. Pega um triângulo qualquer. Se eu estou em um triângulo qualquer ABC. Se eu estou em um triângulo qualquer ABC. E eu quero... O ângulo interno C está aqui, está direitinho. Mas se eu prolongar um dos lados que formam o ângulo C. No caso, eu vou prolongar aqui o lado BC. Esse ângulo que eu formei, esse ângulo que o prolongamento do lado BC forma com o lado AC, vai ser o ângulo externo, eu vou chamar de ângulo externo do vértice C. E aí eu posso... Uma outra pergunta seria exatamente quanto vale, se eu somei todos os ângulos internos, eu quero saber também quanto vale a soma de todos os ângulos externos. Então, esse daqui seria o externo do ângulo C. E aí, eu já sei que ele é 180 menos C. Se eu prolongar... Se eu prolongar... Esse daqui... Esse é o ângulo A. Aqui vai ser 180. Menos o ângulo A. Se eu prolongar daqui para cá, eu tenho o ângulo externo do ângulo B. E se esse daqui é o ângulo B, aqui vai ser 180. 180 menos o ângulo B. Agora, se eu somar os ângulos externos, eu vou ter... 180 vai aparecer três vezes, né? Vou botar 180. Menos A, mais 180. Menos B, mais 180. Menos C. Igual a quanto, né? Bom, aqui eu vou ter 180, mais 180, mais 180. Vai dar três vezes 180. E aí, ficou menos A, menos B, menos C. Vou usar um parênteses aqui. Fica menos... A mais B, mais C. Tá? E aqui eu vou ter, então... 3 vezes 180. Menos a soma dos ângulos internos A, mais B, mais C, que a gente acabou de ver que é 180. E isso vai dar... 3 vezes 180 menos... Uma vez 180, dá duas vezes 180, que é 360. Tá bom? E aí, agora eu já posso fazer mais afirmações aí sobre o meu triângulo. Uma outra maneira de eu enxergar a mesma coisa que a gente mostrou aqui é ir considerando aqueles giros que eu falei, tá? Então, eu posso pensar aqui, por exemplo, que eu saio nessa direção do lado AC, e aí eu dou um giro pra cá de 180 menos A. Dando esse giro, eu vou passar a estar na direção da reta que contém o lado AB. Depois eu posso somar esse outro giro aqui. E, por último, somar o último giro. Quando eu faço esse, eu termino dando uma volta completa. E aí eu teria o mesmo resultado que a gente obteve fazendo essas contas mais chatas aqui, que é quando eu vou somando os giros correspondentes aos ângulos externos do triângulo, eu dou uma volta completa, ou seja, uma volta de 360 graus. Tá bom? Pra gente encerrar essa aula, eu queria só aproveitar essa figura aqui, pra já garantir mais uma propriedade importante. já usando o fato desse ângulo ser oposto pelo vértice esse, portanto, ter a mesma medida, tá? Porque, quando eu faço isso, esse ângulo aqui, é o ângulo externo do ângulo A. E aí, como você pode verificar nessa figura, o ângulo externo do ângulo A vai ser exatamente igual à soma dos dois outros ângulos internos do triângulo. Tá bom? Com essas propriedades aí, a gente já pode resolver um monte de exercício bacana que a gente vai ver aí nas próximas aulas. Tá bom? Até a próxima! Tchau!